E a pá? E a pá, e a pá? Calora! Segur. Sudah berat. Sepak yang putih satu, yang caklat satu. Sama juga satu. Sama apa? juga depong berat. Sudah deh Kak De? Kalau saja sudah. Iya. Sudah? Sudah. Sudah buka-sudah. o 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